Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Starmancer na nossa base mais organizada do mundo mas tá aí né estamos seguindo aí na medida do possível né temos duas baixas a galera tá um pouco triste aí vamos tentar resolver isso nesse episódio aqui né vamos ver se a gente consegue ó detalhe ó tem alguém comendo cocô aqui ó aí que beleza já começamos o episódio daquele jeito né que beleza olha isso aí ó que delícia comer um cocôzinho né isso muito bom e agora você vai ficar com aquele bafinho gostoso né lá ó aqui ó lá bafo fedido como nossa senhora como é que come cocô gente cheio de pão aqui não dá para começar o episódio assim gente eu vou ter que parar essa gravação não tem condições terminou aqui a receita meu deus do céu cara que que eu faço com um cidadão que come cocô no refeitório bicho na frente todo mundo não tem como conviver com a pessoa dessa ai meu deus do céu tá bom vamos lá vamos dar uma olhada no está aí caramba Star Map tá bugado um pior que para resolver isso aqui eu tenho que dar reload no jogo ou então fazer um arp né como eu tenho um arp disponível e não tem ninguém do lado de fora eu acho que eu já vou começar fazendo um arp vamos ativar aqui o arp vamos para uma estrela estável vamos para estrela estável que a gente é iniciante ainda né tem ninguém para o lado de fora tá tudo certo vamos lá vai travar a bomba você que tinha travado o rapaz você que alguém tinha morrido em quem viu esse aqui saiu correndo de dentro da porta deixa eu dar uma olhada aqui que que aonde a gente viu ok gelo a gente vai precisar de gelo que a gente vai precisar tem muito gelo aqui vai dar pegar muito gelo vamos fazer o seguinte então vamos fazer uma missão já para ir buscar gelo mine né para começar aqui a situação toda certo é a gente tá sem área de fallback eu acho que é porque alguma coisa que ficou configurada aqui ó desce aí essa área aqui área de fallback que que eu quero fazer aqui nesse episódio primeira coisa vamos começar ajeitando isso aqui eu acho que isso aqui não tá legal tá eu vou fazer o seguinte eu vou colocar começar começar com um free time uma hora de almoço uma hora de descanso uma hora de almoço e três horas de sono 23 e aí eu vou ir com um dois três quatro cinco seis sete oito horas de trabalho certo e aí eu vou de novo um free time é uma hora de almoço e vamos fazer esse teste aí e um dois três de sono e aí ficou um dois três quatro cinco seis certo então ficou oito né oito horas de trabalho aqui mais seis aqui e aqui embaixo nessa segunda fiada que a gente vai intercalar então vai começar com a partir daqui né a partir daqui então um free time um almoço e três sono tá vamos testar aí essas essas coisas aí vamos ver se funciona e aí são oito horas né então é um dois três quatro cinco seis e se eu diminuísse um para trás aqui um free time aqui dois quatro seis sete aí eu poderia talvez fazer assim ó vamos fazer um teste aqui três de sono não é aí um dois três quatro cinco seis é acho que eu vou deixar sete horas de trabalho e aí sete horas de trabalho e dois intervalos eu acho que assim é interessante né não dá para gente ficar tomando como base outros jogos de gerenciamento porque não é assim que funciona né então cada jogo tem suas particularidades aí então vou começar agora a testar um dois três quatro cinco seis sete aqui um free time um almoço três sono um dois três já já tá marcado e aí um dois três quatro cinco seis sete de trabalho ok essa é a primeira parte que eu quero fazer aqui para já começar a deixar esses cara mais tranquilo a segunda parte isso aqui é um bug tá eles não estão entregando aqui porque está de fato bugado a única maneira de desbugar isso aqui é de fato desconstruindo e construindo de novo como esse bug ocorre segundo o o discord lá né do do jogo é acho que foi o próprio desenvolvedor que comentou ocorre quando você movimenta a fábrica aqui de de barra de nutrientes tá quando você movimenta ela de lugar pode acontecer isso tá então nós vamos remover ela e depois a gente vai pode tá indo lá minerar né muito bom vai lá buscar esse gelo aí para nós ok segunda coisa vamos dar o dia de folga para todos né cadê aqui ó aqui dia de folga só que 12 horas né se eu 9 horas ué era 12 que marca deixa eu cancelar aí 12 horas estranho né 12 horas para você ué 12 horas para você e rapaz 12 horas para você meio estranho mas ok ele não tá indo direto para 12 horas tá começando em 9 vamos dar o dia de descanso para todo mundo para ver se eles voltam ao normal 12 horas 12 horas você também que doideira se eu clicar aqui para subir um vai subindo de duas em se eu apertar o botão direito cancela é tá vendo agora só vai de 12 em 12 então todo mundo tá com o dia de descanso menos o que saiu para minerar né eu sei o dia de descanso para quem saiu para minerar ele ok beleza aí enquanto eles vão descansando a gente vai começar um processo aqui que é o seguinte é eu tô eu vou ler aqui ler de oxigênio tava ligado esse aqui é o de iluminação né vamos puxar isso aqui lá lá para cima eu vou tirar daqui né vou colocar aqui ó a minha impressora de de colonos tá e eu vou fechar aqui com paredes builds um aí fecha aqui com paredes depois de fechado eu vou abrir essa área inteira porque porque eu quero fazer uma plataforma puxando isso aqui tudo a plataforma externa eu quero isso aqui ó quero loucura essa aqui vai ser a minha aí caramba não consigo aumentar aqui a gente eu virar uma câmera aqui aí é isso que eu quero que é o máximo soltei o botão tá aí só para avisar o botão já estava solta aqui e vai até aqui pelo menos por enquanto porque que eu tô fazendo isso porque a gente por enquanto só tá usando uma porta aqui para sair né E aí isso tá atrasando um pouco a gente vamos acelerar que eles estão em horário de descanso aí todo mundo né vamos deixar passar essas 12 horas é o meu oxigênio tá bom tá tudo ok eles estão descansando tá todo mundo bem tá todo mundo ok ó tá vendo tem cocô lá dentro tia navarro tá começando a ficar um pouco estressada né vamos dar uma olhada aqui como é que tá tá olha eles ainda tem 7 horas ainda de descanso vamos ver aqui os upgrades eu tenho 145 e eu não tenho como pegar mais nenhum colono então eu posso começar a dar upgrade nos meus colonos só que quando eu aumento o nível deles para autônomos eles ficam mais exigentes eles não gostam de ficar trocando ideia com quem não é autônomo né com quem é drone né então talvez não seja uma boa ideia mas como ela tá bem eu vou pegar essa galera que tá aqui tá meio zoado por que que você não foi dormir tem cama para todo todo mundo sete ok tem que só mudar as camas aqui né trazer para casa outras camas né mas eles estão estão aí em horário de descanso então você que tá triste upgrades ó ele eu já posso dar aqui para ele aqui ó ele já tinha ele já tinha sido já tinha subido o nível dele ó e eu não sei nem gastar nada com ele ó então beleza ó já ficou amarelinho ali você ó não posso fazer mas eu posso dar um level up nele e deixar ele mais feliz né a moral dele é permanentemente aumentada por 10 você mas um também aí feliz também beleza deixa essa galera um pouco mais feliz fora isso que que a gente precisa mais tem que aguardar só acabar o turno deles descanso agora né aí boa aí é depois eles vão começar a construir tudo isso aqui eu vou remover essa parede aqui que ela tá me atrapalhando um pouco e eu vou colocar aqui na velocidade 2 enquanto isso e vou começar a ajeitar essas prioridades aqui deles aqui ó é o acho que o Yamazaki ele comentou no episódio passado sobre o não tá fazendo a entrega aqui né eu já expliquei já que é um bug de fato tá entrega não tá acontecendo aqui porque tá de fato bugado tá então eu vou remover isso aqui mas eu não vou é construir outra tá é uma boa fonte de renda tá é vender os produtos é vender as barras nutritivas é uma boa fonte de renda mas a gente vai fazer outra coisa com essas barras que é o seguinte eu vou ir aqui na área de pesquisa e eu vou iniciar a pesquisa desse cara aqui ó cadê do hauler daqui papapá aqui ó mini drone tá ele usa combustível e para gente fazer o como a gente tem alguns combustíveis já aqui no chão aqui disponíveis mas para gente fazer o combustível aqui a gente usa a biomassa aqui ó biomassa vou colocar infinito aqui para fazer combustível com biomassa beleza já voltou aqui tá com gelo ok será que a galera já voltou já da do descanso já já voltou tá todo mundo trabalhando já de novo perfeito então vamos lá eu preciso que alguém carregue a os dejetos né tá vendo tá ficando cocô espalhado pela base eu preciso que alguém faça esse trampo não tem jeito claro que não vai ser o cozinheiro né o carson também não o isto ele é nosso construtor é tia navarro a nossa pesquisadora mas ela não tá pesquisando no momento eu posso fazer outra bancada de pesquisa para acelerar a pesquisa mas não tem necessidade eu vou fazer o seguinte então enquanto ela não estiver pesquisando ela vai estar carregando dejetos assim botar ela para carregar dejetos aí boa você tá carregando corpos eu vou tirar você aqui da mineração porque isso te deixa triste você já não constrói ok química ok farm ok tudo certo power generation acho que aqui é isso né é acho que que é isso acho que agora terminando esse turno deles de descanso eles já começam a fazer a construção aqui do outro lado de fora tá tirando o gelo já lá trazendo para cá esse gelo vai fazer a temperatura da base dá uma diminuída e vai dar aquela ajuda para nós eu poderia já começar aqui o processo de construção de mais um desses robôs aqui talvez mas eu acho que não tem necessidade no momento não talvez depois por quê porque a gente consegue vender as coisas mais rápido né porque ele só leva acho que de 10 em 10 ele leva de 10 em 10 caramba se trouxeram toda biomassa para cá ou eu vendi a biomassa eu vendi a biomassa para bem marcelo aí está jogando tá jogando o que sabe é ok pode vender barra de nutrição metal vale 300 combustível vale 400 e nós temos 11 já e vamos acelerar aí boa quem tá responsável por carregar a biomassa é a tia navarro e aqui a gente pode pôr também para colocar a beleza já tá colocando já então vai não vai ficar dentro da base mais a biomassa e os germes não se espalham por ali já começou a construção ali em cima e falta quanto para pesquisar o haulers 25 por cento qualquer um detalhe é que o hauler custa 10k então depois dessa expedição daqui de pegar o gelo a gente pode começar ainda falta 17 gelo para trazer mas a gente poderia ir atrás de um de alguns itens aí um pouco mais né que dá um pouco mais de dinheiro que nem por exemplo aqui ó uma atrás desse desse material aqui depois do gelo eu cancelo gelo vamos cancelar o gelo já trouxe gelo suficiente aqui eu vou ficar um bom tempo aqui pelo visto né tem muito gelo aqui vamos aproveitar e sempre a gente dá uma expandida na base a velocidade 3 do jogo dá uma bugada na tela né dele mas ok eu liberei a receita do aqui ó então posso fazer agora algumas sopas aqui ó um mingau mingau usa água e trigo e usa a pia aí aqui ó então vamos pôr para fazer mingau também infinitamente certo deixa fazendo mingau aí a gente vai começar a ter água agora então vai gastar um pouco dessa água aqui vou mandar esse robô buscar um pouco de uma receita uma receita desconhecida tá pega a receita lá desconhecido quem é que tá pesquisando aqui é a elena porque que a elena tá pesquisando tão rápido assim elena você tá atrapalhando eu quero que você limpe o chão antes de tudo você é responsável pela limpeza do chão da base depois você pode fixar objetos fixar não né arrumar objetos e depois você pode estocar as máquinas stock machines aí carregar corpos limpar sangue talvez também já que ela já tá na limpeza então limpar sangue primeiro limpar o chão ok isto não foi o suficiente para que o humor deles voltasse ao normal talvez porque eu esteja já com vários debuffs acumulados né tá vendo ó viu é dejetos no chão né eu não sei quanto tempo exatamente dura esse debuff aqui mas pode ser que já esteja diminuindo tá vendo porque a moral dele tá voltando ó 10% terminou a pesquisa não gulério eu encontrei gulério a eu minerei o gulério né fui lá buscar o colono foi infectado durante a missão ó tá voltando aqui ó não é a moral dele não desculpa é o é a segurança é a segurança só a moral dele tá em 110 por cento então a moral deu bom né 10 por cento é permanente né do buff 10 por cento é permanente que que ele tá jogando aí terminou a pesquisa de fence cosmetics é só uma só que veio tem que esperar agora é resetar aqui né 26 minutos aí para resetar minha biomassa tudo aqui encostado aqui no canto eu falei que eu tinha vendido acho que eles tiraram de lá de dentro né tá e aí a gente vai trazer a biomassa para cá agora para essa zona aqui então tira biomassa daqui aqui não vai mais biomassa que eles vão trazer agora biomassa para cá também ó quem tá infectado bom por enquanto a vida de todo mundo tá cheia então tá ok demora um pouco né para barra voltar né ó 3 menos 39 de segundo menos 47 menos 38 porque barulho e beleza ó tá vendo beleza ele tá no lugar aqui que é barulhento e que não tá muito bonito aqui entendeu então talvez mudar isso aqui de lugar tá escuro tá vendo vamos fazer uma movimentação para cá espero que não bug a coisa toda vamos trazer para cá assim certo aí ele vai aplicar ali o que tem que aplicar que eu já coloquei para fazer combustíveis ok a pesquisa está continuando a 42% show de bola e talvez um pouco de decoração decoração faz diferença nesse jogo então toma cuidado cosméticos ó temos por enquanto uma florzinha uma aqui e uma aqui olha aí que bonito olha aí que legal é build bot poster olha aí dá para eu pôr direto esse aqui põe direto né esse aqui não precisa nem construir kit match acho que isso aqui é um tapete aí que legal vou acelerar como é que ficou aqui essa região agora em termos de beleza vamos ver se mudou muita coisa olha olha a diferença aí que faz então se a gente continuar nessa pegada a gente consegue melhorar bastante todas as áreas aqui ó a gente consegue colocar um tapetinho aqui ó a gente consegue colocar alguns quadros aqui eito quadro aumenta bastante né quanto custa o quadro sem zão o quadro aumenta muito a beleza como é que tá aqui dentro ó a apelação começou né começou a apelação dá para pôr na frente não não dá caramba é difícil geral a beleza disso aqui né desse dos quartos aqui zoada ó como demora para ficar verde e nem ficou um aqui um aqui um aqui e um aqui olha aí que bonito plantinhas eu colocar a planta aqui eu posso usar tudo né mas uma planta aqui Marcelo decorando em Renato vê isso meu Deus do céu uma aqui uma aqui e outra aqui certo decoration decoration acelera ó tá construindo lembra a prioridade de construção primeiro chão depois estruturas e acabou energia eu queria muito que ele construísse esse bloco aqui só para eu mudar aquele negócio aí então vou colocar aqui uma tarefa agora aí boa estranho né ele tá com o biomassa eu vou eu vou colocar ele para dentro da base vou mandar ele andar lá para dentro da base de volta que eu tô achando que ele tá com pouco oxigênio eu tô vendo ali que o capacetinho dele tá marca o capacete não né que eu coloquei aqui no safety aqui ó é bom mas tá em 81 por cento a segurança né social 100% ok ok tudo certo você o que o que te aflize tia navarro é segurança viu ela que tá carregando né então ela vai ficar com esse debuffzinho aí chato aí tia navarro você pode ser já tá já tomou o upgrade já é o próximo você tá feliz você tá feliz jonathan e order level up ficar mais feliz mais 10 de moralzinha aí tem que ser show ok isso aqui talvez vai demorar demais mas tem que deixar fazer né tem que construir esse chão Olha aí que interessante tem alguma coisa aqui que faz a na hora que abre a porta para o espaço quer ver vamos ver só que interessante deixar o layer de decoração aberto vamos ver se foi isso mesmo deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô pensando não 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 é o que eu tô pensando não eu achei que era porque abrir a porta e mostrou esse monte de cocô aqui no chão mas não é isso não tá lá carregando é isso mesmo é o ato de carregar o cocô onde passa o que acontece essa área toda que fica vermelha aqui em volta é a área que tá afetando os colonos é a área que eles veem a os dejetos é isso que tá acontecendo agora as coisas começam a se encaixar agora as coisas começam a fazer sentido por que que você tá tão machucada que que tá acontecendo como é que eu faço para recuperar essa vida sua aí que tá recuperando automático oxigênio tem algum problema no oxigênio aqui mano que que tá acontecendo aqui com o oxigênio não não tem problema com oxigênio recuperou vida mostrou ali o coraçãozinho e você porque que a sua barrinha de vida tá assim se apanhou ó clica nível 3 quem é você riley conde por que que você tá pesquisando riley você tem muitas coisas importantes para fazer na frente quem faz pesquisa é a tia tia navarro e você deveria tá cozinhando né na verdade ok tá enchendo já aqui de novo aqui ó tenho água já o suficiente eu vou puxar agora essa área aqui para cá vai trazer todo esse material que tá marcado ali então aqui tá marcado para trazer é ok isso aqui não biomassa ok biomassa não dejetos né é minério e metal tá agora vou virar esse cara aqui vou dar aquela movimentation aqui nele vira para colocar aqui aqui pertinho aqui da saída aqui assim que que eu deveria fazer nele eu deveria colocar perpétuo né movimento perpétuo e mais um aí gastei certo agora vou pegar esse cara aqui vou movimentar para cá e talvez movimentar essa bateria para cá que vai ficar na frente do caminho né vou pôr aqui certo vou dar uma aceleradinha no jogo que que tem aqui dentro aqui para pegar eu já comecei a trazer o gulério né o gol e caramba você energia que eu construí aqui cabos é tem que tomar cuidado na hora de fazer isso aqui ó porque senão na hora de construir pode dar ruim eu tenho dois construtores bons né assim assim é melhor dois construindo acelerar aí agora sim construir os cabos só alguém vir aqui tem que gerar energia na hora ele morreu mano ela que foi infectada lá fora meu amigo você não faz violência né tia Navarro eu sei que você não faz violência então nem adianta eu clicar em você olhar aqui ó faz violência assim arrebente-se zumbi mano porrada porrada que é que eu mandei vir dar porrada no bicho matei beleza alguém infectou não né tem que trazer de volta que morreu riley conrad que é nossa cozinheira inclusive acelerar aqui a volta dela tá pronta 93 94 pronto deixa eu ver se ela já volta com as configurações já tudo certinho já já volto com as configurações certas beleza acelerar aqui que eu preciso gerar energia da bateria grande né seria interessante só que para isso eu preciso de vender um pouco desse minério aí que eu tenho minério demais no chão e eu não tô produzindo então vamos vender um pouco desse minério a gente fazer uma bateria grande aqui ó para armazenar mais eletricidade essa parada do do colono se infectar lá fora precisa aprender a lidar com isso porque até o momento eu ainda não encontrei é medicina então talvez eu deva fabricar minha medicina talvez né eu não então vamos ver eu fiz a pesquisa aqui da terminando a pesquisa da workbench aqui né que a bancada de fabricação duvido muito que faça ali se fosse para eu apostar eu apostaria que a medicina utilizaria a solução de limpeza aqui com mais alguma coisa vamos deixar para terminar a pesquisa da workbench como é que tá aqui a situação tá vendendo ainda as coisas talvez trazer esse cara para cá mas eu tô com medo de tirar ele daqui e ele bugar com medo quem tá na pesquisa quem é maia todo mundo tá fazendo a pesquisa menos a tia né porque eu coloquei ela para a pesquisa tá aqui eu coloquei ela para carregar biomassa aí terminou a pesquisa da bancada vou dar uma olhada aqui nessa bancada aqui hold how this works vamos ver aqui talvez seja na parte de construção é workbench faz pequenos objetos como coelhos que que seria coelhos mola mola estator acabou o dinheiro bem na hora não acabou nada 7k e 500 para construir essa bagaça aqui vamos acelerar estranho né não veio desconstruir isso aqui não será que é porque tem esse negocinho aqui em cima e eu preciso fazer manualmente eu preciso determinar que alguém vá lá vamos ver se é isso agora vai porque eu mandei né a parada aqui é produção de metal porque isso aqui tá no movimento perpétuo muito bom Marcelo você não tá fabricando metalzinho Beleza agora eu já tô trazendo a biomassa para cá em termos de decoration ok tudo bem 10 casão um 10k eu posso construir a workbench vamos ver workbench será que dá bom colocar assim uma de frente para outra eles não eles não param no outro né eles atravessam por eles eu acredito que a parte mais demorada do jogo no momento é de fato a construção dos pisos né e paredes é de fato a parte mais demorada atualmente no jogo ainda bem que aqui a gente trabalha com inventário global né os cara não precisa ir até lá pegar um pedaço de metal para construir o chão né imagina se fosse igual no óculos de nada incluído que cara tem que ir lá buscar o negocinho para poder construir vou aumentar essa que vai ser toda a minha área acelerar aí então quase terminando falta um boa e aí quando termina toda a construção e a base volta tecnicamente as estribeiras né quem tá na geração de energia ninguém espetou ali o cabo nem vi se espetou não estão construindo dois cai meio poderia começar a vender talvez um pouco de combustível quanto custa fazer um mais um mais um desse eu queria fazer aquela hora e não fiz né nunca vamos construir mais um desse aqui para a gente potencializar o nosso lucro deixa ele vir aqui construir boa construiu e aí esse cara aqui por enquanto ele vai vender um pouco de combustível para gente né a gente vai conseguir um dinheirinho bom aí vendendo combustível a cama ficou legal aqui ó já dá já dá uma decoraçãozinha essa cama diferenciada beleza agora só temos três tristes né motivo da tristeza vamos ver se a gente consegue descobrir aqui barulho barulho onde você tá que tá barulho aqui tem barulho tem barulho não tem jeito que eles continuam vendo cocô né continuam vendo cocô de alguém para talvez mudar o banheiro de lugar fazer um banheiro mas mas separado talvez um banheiro onde eu colocaria esse banheiro que separaria e eles conseguiriam sei mano talvez quanto eu tenho de água tem mais nada de água pegar mais gelo tá eu tô sem zona para armazenar isso aqui offload unavailable porque porque não tem espaço eu lembro é tá louco eu não fiz isso aqui não aí agora sim vai lá pegar mais gelo mais né ele não pegou o bagulho ali ó vou deixar ele aqui para ele buscar essas duas coisas aqui a gente pode vender por dinheiro 6k misterio school isso aí vai dar um bust aí para gente melhorar nossa base acho que eles vão começar a trazer para cá combustível para vender aí é se gulério aqui é gulério né gulério talvez trazer para cá como aí tem de trazer para cá é que essa daqui virou minha zona de fallback né foi isso que aconteceu então traz isso para cá pode trazer gulério um também para cá que é mais pode trazer para cá isso isso aí e deixa o fallback aqui aí boa carregou ali vendi vamos ver quanto custa uma bateria grande o robô voltou vamos ver aqui DNA fragment isso aqui vale 2k e semente de cenoura buscar semente eu não tenho semente de outra coisa vamos ver quanto custa para fazer uma bateria grande 9k não tenho que que eu tô vendendo aqui por enquanto só a barra de nutrição e minério então vou parar de vender minério e vamos fazer mais uma mais um carregamento aqui de combustível só tenho sete combustíveis agora melhor não né deixa eu até tirar desse aqui para eles pararem de trazer combustível para cá aí remover essas paredinhas aí beleza começou a remoção das paredes ele fica avisando aí para gente que já trouxe a cenoura já mano só que eu tô sem água né vamos tirar o restante aqui dos pisos minutos terminou a pesquisa não ainda não falta um pouco ainda o que que é que tá tão feio aqui aqui ó tá vendo beleza menos 50 que é o cocô no chão é o cocô gente o problema desse jogo é o cocô será que tem alguma maneira da gente fazer o banheiro virado para o lado de fora já para pegar por trás será que não tem como né porque aí não tem como porque aí eu precisaria ficar ficaria exposto ao vácuo né não faz nem sentido que eu tô falando vai tá indo lá buscar mais dinheiro para nós pesquisa tá rolando quanto falta 12% ó talvez isso aqui esteja me dando um debuffzinho aqui eu não sei exatamente o que mas eu acho que é essa comida aqui tá zoada eu acho que a gente não tem como jogar fora segue dá para vender ninguém compra essa porcaria né vai comprar isso aí mano ó e entra na parte de comida e compra essa tranqueira acelera só tem dois tristes agora né a gente começou o episódio com quase todo mundo triste agora nós só temos dois talvez até o final do episódio todo mundo fica feliz ninguém veio pegar a semente porque eu não tenho água para plantar mas essa aqui é a minha zona de fallback droga tá desconfigurando sozinho ele tá tipo será que tá juntou as duas áreas aqui eu vou eu vou mexer só nesse aqui só para ver ó essa aqui é zona de fallback é isso mesmo tá junto os dois ó deixa eu tentar remover a zona é dele tá zona deixar a região das portas aqui desconfigurado então aqui eu quero tijolo biomassa minério gelo não gelo tem que ir para dentro certo e aqui dentro caramba mano ele tá tá considerando que o lado de fora e o lado de dentro aqui é a mesma zona deleta zona vamos tirar essa área aqui vamos ver aí você parou oura foi difícil hein zoou várias vezes aí meu esquema porque eu tava esperando eles levar para um lugar e eles não levavam você vem para cá certo e vamos acelerar vai buscar gelo já todo mundo com a vida cheia isso é bom importante agora eles têm várias portas para sair e poder fazer as coisas lá fora né a gente não fica dependente de uma porta só e tem que tirar essa biomassa daqui eu já alguém vem pegar a energia eu tenho 13k beleza temos 13k que que eu vou fazer agora com esses 13k eu vou construir mais um hauler eu queria colocar ele aqui ó mas ele ficou bem na frente ali das coisas ali sacanagem que eu posso fazer colocar aqui aqui eu não consigo porque também dá na frente ali do negócio ali eu quero eu queria colocar ele aqui eu tenho que tirar essas duas coisas daqui eu vou movimentar para cá e movimentar isso para cá e boa construir mais um cargueiro cargueiro nice acelera vamos lá cargueiros cargueiros cargueira dinheiro opa só tem um triste agora hein tá resolvendo aí o problema beleza temos dois cargueiros agora tá e com dois cargueiros a gente pode aumentar aqui nossa programação tem só mais dois gelo para trazer para cá aqui que que a gente tem aqui ori gulerium gold pot silício aqui tem um dinheirinho bom aqui hein tem 2k desse mais dois tem 4k nesse aqui ó esse aqui tem mais 2k esses dois aqui é gelo então beleza então como a gente trouxe bastante gelo agora vamos buscar isso aqui de uma vez ó certo e acelera comida tem bastante ok é tem que colocar mais coisas para pôr comida aqui ou talvez um armazenamento né deixa eu ver se eu encontro aqui armazenamento isso aqui armazenam um tipo de item itens armazenados não estragam e também não são vendidos um quanto custa aqui 5k no tengo no tengo plata no tengo plata beleza vamos deixar eles descarregarem o gelo né para a gente poder começar a visualizar visualizar de novo aí nossa ae boa descarregando 3k e 600 vai entrar né nos pods que não foram lançados ele foi buscar lá já né quando você aqui descarrega enquanto um descarrega o outro já foi lá buscar hum mas eu não ai droga foi mal esqueci de cancelar essa missão aqui ó parece direto para cá agora ele vai lá buscar mais gelo e droga só tinha dois gelo lá mano deve ter sumido não tá aqui ainda estranho deveria sumir né aí limpou aqui os dejetos que tava aqui no chão temos comida ok muito bom decoraçãozinha da base tá em dia é a pesquisa que deveria estar com a tia navarro cadê ela tia navarro deixa eu colocar você aqui para pesquisar primeiro que você tá dando trabalho aí nessa nessa bagaça aí pronto e você que tá aí fuçando na pesquisa você vai carregar detritos dejetos certo se não tiver nada para carregar você pode cuidar da fazendinha aí sai daí maluco da e maluco tá atrapalhando bom andamento aí anda para cá aí nossa velocidade 3 do jogo buga muito mano tá muito zoado vamos jogar na dois aqui que é mais interessante ó já tá dando para fazer mais upgrade aí ó é é só eu ver qual que ele é né então esse aqui é autônomo 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 com setenta e cinco por cento de competência porque ele morreu né Helena drone ok vamos aumentar o nível ficou mais feliz a competência continua em sessenta e cinco por cento né agora subiu para setenta e cinco por cento contagem de germe zerado você também é um drone mas ainda não tenho o suficiente aí fez o primeiro mingau show mingauzinho show vamos mandar esse cara aqui buscar mais itens que que ele pode buscar isso aqui é dinheiro estabilizante mental beleza não dá para não dá para pegar isso aqui ainda porque não foi implementado no jogo né então se for para aí vamos atrás de fragmentos de dna 50 fragmentos de dna a gente continuar fazendo os upgrades dos nossos colonos né gente precisa desses fragmentos aí para melhorar dia tá pesquisando né jonathan por que que você está aí você vai ficar no power generation primeiro sua pesquisa vai lá para baixo assim vamos fazer você andar aqui a tia navarro tem que assumir anda para cá boa certo certo ok ninguém mais tá triste saúde tá ok de todo mundo aparentemente tá estamos indo bem gelo e gelo esperar para estirarem os gelos da perder um pouco de hp ele já voltou com os fragmentos de dna quanto 50 eu acho que isso aqui tem que fazer entrega talvez manual em pegar o fragmento de dna e entregar aqui eu acho vamos ver se é isso mesmo 52 50 aí 103 quem mais é drone aqui autônomo temos mais um drone aqui upgrade ó até que enfim mano tem primeira vez que eu vejo alguém sem sem tomar debuff nessa base olha aí comeu comida boa tá tudo ok você já tem isso aqui já de por padrão né e também é drone beleza não temos mais drone na base tá os sete colonos são autônomos agora sete colonos são autônomos competência afeta a chance de sucesso de quase tudo moral baixa intoxicação afetam negativamente a da competência competência é aumentada em áreas com a decoração alta olha aí informação importante é drones tem um um debuff permanente na competência então não tenho mais drones tá os drones eles perdem 10 por cento o tempo inteiro então não temos mais drone parece que essa parede aqui tá afetando negativamente não era carregando dejetos mesmo é isso mesmo tá vamos talvez sei lá aumentar essa área zona aqui fallback né que a gente precisa de mais espaço mais espaço para armazenar as coisas depois a gente vê que que a gente faz melhor aqui né aí essa zona aqui é fallback então eles podem trazer tudo para casa que não tinha lugar para pôr o gelo tá pois que eles não estavam tirando daqui ó a gente tinha acabado já o espaço para pôr gelo certo 3k e 400 não tô vendendo nada aqui né ok se eu vender esses 10 aqui eu ganho 4k mas não é isso que eu quero maia robson aumentou a habilidade de trabalhador né para três é carson santo porque todo mundo pesquisa menos a tia navarro meu deus do céu pesquisa tá lá esse aqui vou descer a pesquisa aqui eu poderia só cancelar pesquisa né para que ninguém mais perto que você talvez seja mais inteligente pesquisa pesquisa não como é que tá aqui pesquisa tá desabilitado já não tá aqui pesquisa Helena tira pesquisa jonathan jonathan tira pesquisa tia navarro pesquisa lá no topo boa estão Thomas acho que ele nem pesquisa é um retardado esse aqui e o carlson santos beleza ok só tia navarro pesquisa sai daí vagabundo aí liberou o drone de mineração então agora a gente já tem para onde mandar esse combustível que que eu vou fazer agora com esses drones de mineração é quanto custa cada um acho que talvez seja aqui na parte de nave né custa 5k cada então talvez vendeu um pouco de ó 100% a competência ele tá no lugar onde a beleza é muito alta tá vendo então ele tá trabalhando aqui no máximo da eficiência dele porque o local está bem decoradinho então já já foi legal aí já curti continuou levando lá para dentro as coisas tirou o gelo daqui tem que tirar esse gelo daqui vamos acelerar para tirar todo esse gelo de dentro aí liberou então provavelmente já vai sair aí com a nave aqui para ir fazer mineração né é o isto né que faz mineração e tá chateado de novo é viu biomassa tem alguém comendo cocô aqui nessa base mano tem alguém comendo cocô nessa base aqui galera não é legal esse tem que carregar todos esses itens que estão lá fora para cá para dentro né a maior parte deles eu trouxe gulério um para cá não mas para cá a não trouxe para cá para fora mas é que eu uso aqui né como assim no power não tá aí não tá encostado bom constrói aqui por favor boa temos agora o workbench e com essa workbench a gente pode fazer esculturas de gelo assistente da aí pode ser vendido pode ser vendido Butler boat pode ser vendido romance boat cada um tem sua particularidade do que precisa para construir né algumas coisas aqui que aparentemente são bem fortes por exemplo esse killer no boat interessante né precisa ter 10 de engenharia para construir isso 5 4 1 aí assistente escultura de gelo vai gelo não diga vamos fazer aqui umas eu tenho muito gelo aqui então vamos fazer 10 né nesse sistema aqui que a gente tá eu tenho muito gelo vamos acelerar eles têm que trazer tudo que tá lá fora aqui dessas biomassa aqui para dentro que tá um pouco mais lento o Winston Thomas ele tá em tempo ali de se aliviar mas se eu não me engano ele é meu minerador meu melhor minerador se eu não me engano não ele tem 2 e 2 pontos ele é nível 2 ele é o único nível 2 que eu tenho de minerador não tem a Riley Connage também só que ela é minha é minha cozinheira então é o Winston mesmo que deve ficar com a prioridade máxima aqui e mineração aí vamos acelerar que assim que ele sair do tempo dele de descanso ele já pega o Rauler aqui e vai buscar os produtos lá para a gente ter mais dinheiro o jogo é baseado no money galera tem que ter money que é good nós não have o que que aconteceu aqui eles trouxeram gelo para cá já parece que sim não ainda não cadê aquele monte de gelo que eu tinha virou tudo água e caramba cadê o gelo mano as coisas vai desaparecendo olha foi lá buscar o material lá duas horas eu tenho bastante comida deixa eu ver tenho Riley você podia ajudar né deixa eu ver aqui uma hora duas horas uma hora você vai fazer a limpa lá missão foi bem-sucedida retornou vamos ver se ele pegou tudo não deixou um monte de coisa lá ainda que essas coisas ocupam mais espaço Nossa ele só trouxe o primeiro os minérios né acho que ele já vem para cá já para ir para o próximo é isso mesmo da hora ele já se prepara já para a próxima missão e a Riley pegou alquimista level é químico level 5 né como é que ela tá aqui deixa eu ver rapaz libera receitas adicionais vamos ver o que eu tenho aqui de adicional espaguete mas eu não fiz essas pesquisas fiz de espaguete e e o mix vegano aqui mix de vegetais não é muito defeito essa pesquisa não deixa eu ver aqui é que eu fiz aqui ó espaguete fiz sim o que que eu pesquiso agora vamos fazer essa pesquisa aqui logo ao isto tá voltando beleza voltou ali com as tranqueira será que alguém vai rapidinho lá pegar as coisas banheiro em mano queria mudar esse banheiro de lugar não tô gostando não será que dá bom colocar um banheiro em cada em cada quarto acho que não né acho que não teria que isolar os banheiros aqui eles não estão me dando debuff nenhum os banheiros aqui nada no debuff nenhum de fato terminou a pesquisa caramba essa foi rápida é portas seladas vamos começar life support é a pesquisa importante que tem a próxima é isso aqui né long range o arp deixa rolando essa pesquisa e acelera ó tira aí de dentro ele vai tirando primeiros minério mano não começam pelos itens de vender e aos poucos estão limpando nessa área aqui ó todo mundo feliz aí sim boa começamos o lado nada que a base decorada não resolvem aí sim deixar os itens no chão aparentemente não tem problema posso tá errado vendi ali 5k já dá para a gente construir nosso primeiro robô de mineração aqui mini drone ele não vai energia colocar ele aqui vai construa nice muito nice construiu alguém tem que vir trazer agora o combustível para ele vamos ver vamos lá a gente traz combustível para o cabra aí trouxe combustível ué produção ocorrendo 3% até já foi hoje estou viajando aqui ó já tá já foi embora já e aí ele fica com a área dele aqui de é de carregar minério né fica sempre três disponível aqui ó para trazer o minério de volta ela 11 por cento 12 15 e assim vai né e ele vai começar a trazer o minério e aí eu não preciso de fato mineral minério dependendo de quantos eu tiver desse aqui né como eu tenho muita biomassa eu vou conseguir fazer muito combustível mas talvez já colocar aqui na para começar a fazer essas outras coisas quase tudo aqui vai aí mas praticamente tudo aqui usa gulério vamos fazer então gulério refinado né sempre vou deixar fazer sempre gulério refinado produziu alguma coisa aqui não produziu nada de gelo na tem coisa dentro não tem mais nada dentro vamos buscar mais gelo 44 gelo que depois pega mais 26 aqui depois pega mais 36 aqui e aí o restante depois a gente limpa aqui relíquia misteriosa vale 12 mil a gente até pode ir mas a chance de infecção é muito alta mas é o que eu falei para vocês quando na balança quando na balança é deixar um colono morrer atualmente no jogo pelo que eu percebi até agora não é de fato um problema então tipo sei lá acho que vale a pena você mandar um colono para lá por pelo risco alto mesmo que ele morra e daí a gente vai imprimir de novo ele volta com um pouco mais zoado né mas sei lá sei lá talvez mais para frente a gente possa dar melhor uma opinião a respeito disso mas o mais importante aqui estamos terminando esse episódio com todo mundo feliz né ninguém mais se machucou aparentemente tá tudo certo eu vou deixar só esse robô de mineração voltar reparem que ele é demorado reparem que ele é bem demorado olha ele voltou já da missão então ele já vai buscar mais gelo ela já foi na outra buscar mais gelo quatro horas de missão show de bola 94 97 99 ó tem o gulério refinado agora vale 300 conto ok deixa no gelo infinito lá o gulério refinado e aí o robô de mineração ele volta com três três minérios tá então eu coloco esse cara aqui para produção de metal infinito eu posso colocar também para fazer esse metal magnetizado aqui né que eu tenho gente que faça provavelmente que praticamente todos eles fazem eu acho engenharia nível 4 vamos lá vamos falar parar de falar besteira e olhar é não você não faz não você não faz não 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 legal nenhum deles faz opa aqui ó já tá entrando já no autônomo não é nível 7 aqui ó já tá entrando já nas receitas na química né nível 7 já quase agora nós temos aqui o minério e aí eles vão trazer o minério direto para cá né ou a gente pode vender esse minério direto ele vale 100 um minizão se eu não me engano será que dá tempo deles retirarem todo o gelo daqui antes dele voltar e ele já sai daqui vai para a próxima missão ela cresceram de dois em dois ó sobrou dois ele voltou quase né o próximo que vier pegar o gelo aqui já libera de novo a expedição então dando prioridade para pegar o gelo por aqui porque será que entendeu porque dessa prioridade aqui porque que tá jogando no chão espera aí vamos entender isso aqui prioridade aqui não tem é só produção mesmo não devia pôr no chão né não acredito que não deveria ela foi buscar mais gelo água não vai ser problema então significa que a gente vai ter muita comida então comida também não vai ser problema Marcelo como é que faz para continuar evoluindo no jogo agora então é a gente tem que continuar fazendo missões né as missões elas sempre tem missão disponível talvez acho que aqui nesse aqui não de fato não tem né então a gente tem que trocar de sistema tá e para outro sistema e fazendo missões concluindo missões as missões vão dando mais como é que eu posso dizer mas prestígio né para gente aí a gente pode ter uma base uma colônia maior com mais colonos deixa eu ver que eu vou trazer aqui gulera eu já tenho silício não tenho ainda mas é que tem mais sementes de eu vou pegar quero mais sementes terminamos aí o episódio com todo mundo feliz só a tia navarro que tá meio brava ali mas é porque eu deixei ela de castigo na pesquisa né mas o mais importante que tá todo mundo feliz a gente tá evoluindo bem né tem que aprender a lidar com essa quantidade massiva de itens aqui ó já como vou já já vai começar a produzir mais água né assim que eles tirarem todo o gelo de lá então eles vão fazer essas entregas aqui deu bom galera a gente vê no próximo episódio valeu talvez o próximo episódio a gente coloca mais quartos né vai ter mais dinheiro disponível e a gente vai terminar os quartos e dá aquela decorada deixa a base verdinha beleza a gente vê no próximo episódio vocês estão curtindo aí deixe seu comentário o que vocês estão achando do jogo eu tô gostando bastante eu acho jogo bem interessante a gente se